Estou filmando já, Marcão, o que será que você só do voo seu ser transferido para as 2h25 da manhã? Isso aí me deixou na neura, coitado do pessoal lá, vou chegar arrebentando, cara, olha, toda essa drena aí, passou mais, entendeu? Então, atrasou, me deixou mais com a adrenalina no ponto, então vamos aí. Certo, Marcão, mostra só a sua camisa nova aí, como é que é o negócio aí, ficou chique, hein? O BSM, ficou chique no RUTWIN. Nós, Marília, Morrai, Luciano Dias, Sandrão, Nilção, Reinaldo, Betão, até o Pudubu, estamos na área. Aí, vira a descosta aí para mostrar o resto aí para a galera, olha lá, ficou chique no RUTWIN mesmo, hein? Isso aí é uma revista gris. Olha, muito bem, Marcão, parabéns, boa sorte, irmão. Valeu, galera, estamos juntos. Boa sorte, Marcão. Estamos juntos, terça-feira é resultado. É isso aí, valeu, irmão. É nóis. É nóis. E isso, Marcão, no aeroporto, dia 21 de julho de 2011, às 21 horas e 54 minutos, registrado. Registrado, gravado. É isso aí, Marcão. É nóis, Mendonça. Demorou. É.